Salve, salve galera! Seja bem-vindo ao canal Trap Games DBZ e no vídeo de hoje, Dragon Ball FighterZ do Android, beleza? E como de costume, já deixa o like no início do vídeo para fortalecer o canal. Se você é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho, assim você não perde nenhum conteúdo novo, beleza? Compartilhe com seus amigos, tamo junto, obrigado pelo apoio de todo mundo e bora para o vídeo, seus Sayajins! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL